Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês gente? Espero que sim, se não tiver vai ficar se Deus quiser. Vocês que querem me acompanhar no Instagram, gente, é micaelminde58, tá bom? Espero vocês, vai lembrando gente que fakes nem me adicionem, por quê? Porque eu não vou aceitar, tá? Não vou aceitar. Bora lá gente, os nossos vídeos, sem muitas delongas, sem muitos blá blá blá. Vamos falar hoje de novo, mica, vocês vão dizer de novo, mica. Isso gente, vamos falar hoje de novo da Aline, da Aline Ferreira. A Aline gente, se vitimiza muito, né? Mas eu vou falar pra vocês, quanto que a Aline ganha por mês? Quanto que Dona Aline ganha? Por que que você tá fazendo isso, mica, com a menina? Gente, não tô fazendo nada demais. É, tem muito jeito de você saber quanto é que o YouTube ganha. E ela, gente, eu vou fazer isso? Porque a Aline tá comprando muita coisa. E os inscritos, gente, os nossos inscritos estão curiosos, né? Ah, mica, como é que ela comprou aquilo? Ah, mica, onde foi que ela arranjou aquilo? Claro, meu amor, que é do dinheiro do Tutube. Vocês acham que ela ia fazer de onde? A Aline não trabalha, gente, o marido dela ganha pouco. Marido ou ex-marido? Pra mim ainda é marido, né? Pra mim ainda é marido. Pra Aline eu não sei. Mas que aquela separação é esquisita, ela é. Mas como eu sempre falo, vamos ver a cena dos próximos capítulos. As pessoas dizem, ah, a Aline comprou armário, a Aline comprou isso, a Aline comprou aquilo. Gente, a Aline recebe doações também, tá? Caso você não saiba. Justamente ela fica dizendo, ah, eu não tenho isso, ah, eu não tenho aquilo. Justamente pra ganhar alguma coisa. Muita gente tem raiva de mim. Por quê? Porque eu digo a verdade. Porque eu trago verdades. Não é isso, gente? Trago verdades. E a verdade muitas vezes dói. Mas tem que ser dita. Tem gente que entra aqui me xingando. Falando que eu sou mentirosa, que eu sou isso, que a Aline é uma santa. Pô, pensa que ela é uma santa. Então vá pensando. E, gente, o Cláudio não tem condições de comprar aquilo pra ela. Gente, eu não tô desfazendo dela, pelo amor de Deus. Tem muita gente que entende as coisas erradas. Eu estou falando a realidade, tá? Estou falando a realidade. E ela ganha bem, gente. Ela ganha bem. Muitos de vocês só ganham salário. E ela ganha muito mais de um salário. Vocês sentem pra eu ver quanto é que ela ganha. Eu fui lá no site, gente, que ela... Que tem os ganhos dos YouTubes. Mas não bateu com a minha contagem. Lá tá dizendo que ela recebe 3 mil dólares. Entendeu? Imagine isso sendo convertido em reais. Só porque da minha contagem que eu fiz, gente. Porque, assim, a Aline, com certeza, ela não tem nenhum vídeo restrito. Entendeu? Como nossos vídeos ficam. Às vezes eu tiro o vídeo, gente, do ar. Porque ele é restrito. Fica com a tarjeta de amarela. Mas eu acho que esse daí não acontece com a Aline. Não é o caso dela. E eu fiz, gente. Fiz uma vez. Fiz duas e deu o mesmo valor. Sabe quanto é, gente, que a Aline ganha? A Aline ganha, gente, na faixa, em média, De 3 mil e 800 reais a 4 mil reais. Isso, gente, eu já tirei... Eu já fiz a contagem com o que fica pro banco. Entendeu? Pra ser convertido em reais. Porque o YouTube, gente, ele paga em dólares. Só porque ele é convertido em reais. E a Aline, gente... Em média, ela ganha 3 mil e 800 reais a 4 mil reais. Cês tão entendendo, gente? Cês tão entendendo? Às vezes, gente, eu me confundo. Último pacote do biscoito. Nessas coisas assim, né? Porque é normal. Muita gente fica falando assim. Ai, você se perde nas palavras. Não, gente. Não me perdo. É porque a gente é humano. A gente é falho. Entendeu? Pois é, gente. Voltando ao nosso assunto. Dona Aline recebe muito bem, gente. Vocês acham pouco? Porque não é pouco, gente. É mais de 3 salários mínimos, gente. Quase 4 salários mínimos que ela ganha. E depois fica se vitimizando. Sei não, viu, gente? Tem cada pessoa. Agora, gente, essa história dela se vitimizar, dizer que não tem dinheiro, sempre que tá sem dinheiro, mas sempre fazendo compra, né, gente? Sempre fazendo compra. Aí vocês vão dizer, amiga, mas como é que tu sabe que ela se mal diz, que ela se mal diz, que ela se mal diz? Gente, eu pelo menos, eu tenho um contato de muita gente. Tenho muita coisa pintada que vocês nem imaginam. Só que eu não posso trazer aqui. Não posso. E nos vídeos mesmo, gente, ela é toda... Ela se faz de muito pobrezinha, muito coitadinha, pras pessoas terem pena dela. Mas não é assim que a carruagem anda, né, meu amor? É isso, gente. Vou terminar aqui esse vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. E se inscreva no nosso canal, que eu vou agradecer imensamente. Tchau, tchau, tchau.